Música Nesta semana o ex-presidente do PT, José Genuíno, condenado no julgamento do Mensalão, assumiu uma vaga como deputado federal. Além disso, a saúde de Chaves continua incerta a menos de uma semana da posse. E em esportes, o Corinthians divulgou a contratação do atacante Alexandre Pato. Em plenas férias parlamentares, a Câmara deu posse a 14 suplentes que assumiram as vagas de deputados eleitos, prefeitos ou secretários municipais. Entre eles está o ex-presidente do PT, José Genuíno, que assumiu o sétimo mandato dele como deputado federal. Genuíno foi condenado a seis anos e onze meses de prisão por corrupção ativa e formação de quadrilha no processo do Mensalão, mas se disse confortável ao voltar ao Congresso. A lei garante o direito de ocupar uma cadeira no Legislativo até que as penas sejam executadas. O início do cumprimento das penas do Mensalão será definido apenas quando não houver mais possibilidades de recursos por parte das defesas. E o novo prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, tomou posse no dia 1º de janeiro e destacou a renegociação da dívida do município com a União como a maior prioridade dele no cargo. No dia seguinte, o governo federal disse estar disposto a renegociar a dívida de São Paulo, mas teme que isso desencadeie uma onda de pedidos por parte de outros prefeitos e governadores. Estados e municípios querem a redução do porcentual da receita líquida pago mensalmente à União de 13% para 11% ou 9%. Na Venezuela, o futuro político do país continua incerto. As informações oficiais sobre o estado de saúde de Hugo Chávez são vagas, mas nesta quinta-feira foi divulgado que o presidente sofre de insuficiência respiratória como consequência de uma infecção pulmonar grave. Há três semanas, ele foi submetido à quarta cirurgia para tratamento de um câncer pélvico em Cuba. Na próxima quinta-feira, dia 10 de janeiro, Chávez deveria tomar posse de seu quarto mandato. Nesta semana, o presidente da Assembleia de Osado Cabejo viajou à Havana, onde já estão o vice-presidente Nicolás Maduro e o irmão do presidente Adan Chávez. Para analistas, os líderes bolivarianos se reúnem para definir um plano caso Chávez não tome posse. E nesta quinta-feira, um temporal atingiu o estado do Rio de Janeiro. Segundo o boletim da Defesa Civil, mais de duas mil pessoas estão desalojadas em sete municípios fluminenses. Em Xerém, distrito de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, uma pessoa morreu. Em Economia, a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou nos últimos minutos do prazo fixado um projeto parcial de ajuste nas contas públicas que evita o chamado abismo fiscal. Os congressistas mantiveram os cortes de impostos para a classe média e o aumento das taxas sobre os mais ricos. Como não houve acertos sobre gastos públicos, a discussão foi adiada para março. A nova rodada de negociações será o primeiro desafio do segundo mandato de Barack Obama, que começa no dia 21 de janeiro. Em esportes, o Corinthians fechou a contratação do atacante Alexandre Pato, do Milan. O time italiano receberá 15 milhões de euros, o equivalente a 40 milhões de reais, pelo jogador, que no último ano jogou apenas 24 vezes, só uma por 90 minutos e marcou sete gols. O Corinthians nunca pagou tão caro por um jogador. Quem também investiu alto foi o Santos, que anunciou o primeiro grande reforço do time para 2013, o meio argentino Montijo, de 28 anos. O valor do negócio não foi divulgado, mas o Cruzeiro deverá receber 16 milhões de reais, mais o volante Henrique. E a dica para o fim de semana é para as crianças. Nesta sexta-feira, estreia a animação Detona Ralph, do diretor Rich Moore, o mesmo de Os Simpsons e Futurama. Este é o filme de estreia dele nos estúdios Disney. Um bom fim de semana para você e até a próxima!